Hoje nós vamos conversar sobre a confissão ficta, então o que é, o que a CLT fala, se acontecer em audiência, né, o que o advogado pode fazer, a diferença de revelia e confissão. Então tem bastante assunto pra hoje. Meu nome é Melissa Santos e esse é o canal Manual do Advogado, o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil. A confissão ficta, ela nada mais é do que uma confissão quanto as matérias de fato, aquelas que precisariam ser comprovadas em audiência. Mas note que o nome é confissão ficta, ela é uma confissão fictícia, que pode ser elidida, pode ser afastada por outras provas em contrário. Então qual a importância da gente estudar hoje sobre a confissão ficta? A importância é você entender como isso se aplica no processo do trabalho, né, nas audiências trabalhistas, nos processos trabalhistas, e o que o advogado pode fazer no caso concreto se essa confissão acontecer. Vamos começar com o que a legislação fala, o artigo 844 da CLT fala assim, O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Então isso tá na própria CLT, essa combinação vem da CLT, né, então se o reclamante faltar, o processo é arquivado, e se a reclamada faltar, aí é decretada a revelia e aplicada a pena de confissão. Notou que eu fiz uma diferença aqui? Decretada a revelia e aplicada a confissão? Porque existe uma diferença entre elas. Revelia, então, é essa decretação da ausência da parte. A revelia em si, ela não é uma pena, é uma constatação apenas. Olha, foi revel, não compareceu, tá? Então essa é a revelia. A consequência da revelia é a aplicação da pena de confissão. Essa sim é uma penalidade. Lembrando que essa confissão ficta, ela pode vir tanto da revelia, né, da ausência da parte, ou em depoimento, se o preposto falar alguma coisa que não lembra, que não viu, que não sabe. O preposto nunca pode falar isso, né, e aliás, a gente pode falar um dia sobre o que o preposto pode falar, o que o preposto não pode falar. Se você quiser um vídeo desse, deixa um comentário aqui embaixo. Mas o preposto, ele tem que falar, então, sobre os fatos que estão na contestação. E se ele falar que não lembra, que não viu, que não sabe, enfim, pode sim advir dessa confissão ficta. Como eu falei, essa confissão, ela é fictícia, ela é ficta, e ela pode sim ser afastada por outras provas, hein. Então, se nos autos já foi juntado algum documento, por exemplo, que afasta o pedido, né, que comprova a tese da parte contrária, ainda que ela tenha sido revel, pode ser considerado documento. Ou então, se existia uma confissão, por exemplo, do reclamante, em sentido contrário ao que está na inicial, confirmando a tese da defesa, embora tenha sido aplicada essa confissão ficta, será considerada a confissão real, que é a confissão que o reclamante faz com a própria boca dele, né, confirmando a tese da empresa. Eu quero separar aqui como que isso pode acontecer durante as audiências. Existem duas possibilidades, na verdade, né, uma para a audiência inicial e UNA, acontece da mesma forma, e outra para a audiência de instrução, acontece um pouquinho diferente. Então, vamos conversar primeiro sobre a audiência inicial e a audiência UNA. A audiência inicial e na audiência UNA vai ser entregue à defesa, né, a primeira tentativa de conciliação, entrega de defesa, o polo vai ser estabelecido, enfim, esses são os atos iniciais da audiência. Então, nesse momento, vai se aplicar exatamente como está no artigo. Então, se o reclamante faltar, o processo vai ser arquivado e ele pode entrar novamente à extinção sem resolução do mérito. E se a reclamada faltar, aí sim já é reconsiderada revel e confessa quanto às matérias de fato, tá? Aí já é aplicada a confissão. Só um adendo aqui, tá? Para entrar com uma nova ação, o reclamante que faltar, ele tem que pagar custas. Eu já falei sobre isso num vídeo, eu vou deixar aqui no card, então você pode ir lá e conferir tudo. Agora, a gente precisa falar da audiência de instrução. Na audiência de instrução, acontece um pouco diferente, porque ali o polo já está estabelecido, a defesa já foi entregue, as provas, né, a divisão do ônus já aconteceu. Então, ali é simplesmente, a audiência de instrução, ela acontece simplesmente para ouvir as partes e testemunhas. Nesse momento, quem faltar pode ser considerado, confesso, tá? Então, se o reclamante ou a reclamada faltarem nesse momento da instrução, a parte contrária pode pedir a confissão quanto às matérias de fato. Lembrando que aqui no canal também já tem um vídeo falando sobre audiência de instrução, você pode conferir aqui em cima. E lembrando também que tem alguns casos que não se aplica a confissão, eu vou falar para você aqui quais são. Essas possibilidades aqui que não se aplica a confissão, elas estão no artigo 844 da CLT também, só que o parágrafo 4º, e fala assim, A revelia não produz o efeito mencionado no capte desse artigo, se, inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4, as elegações de fato fundamentadas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Então, nesses casos, não há falar em confissão, tá? E eu quero ler também o parágrafo 5º, que ele é muito importante, porque ele trouxe uma inovação aí depois da reforma trabalhista. A possibilidade da empresa conseguir ver reconhecida, ver entregue a sua defesa, se ela já estiver juntada nos autos, ou se só compareceu o advogado, ele pode sim apresentar a defesa. Então, vamos ler, ela fala assim, Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então, nem tudo está perdido. Se você é advogado da reclamada e a reclamada, por acaso, faltar, pode entregar a contestação. Ó, e presta atenção, agora eu quero falar como você vai pedir isso na prática. No momento em que for constatada a ausência da parte contrária, seja reclamante, seja reclamada, de acordo com a situação que a gente já viu, você pode sim levantar o seu dedinho e falar assim, Excelência, pela ordem, aí a parte pede a aplicação da pena de confissão à parte contrária. Então, se o reclamante faltou na audiência de instrução, o advogado da reclamada pode falar, Excelência, pela ordem, a reclamada pede a confissão ficta do reclamante, né, pela ausência. Se for o contrário, na primeira audiência ou na segunda, enfim, faltar a reclamada, o advogado do reclamante pode falar, Excelência, pela ordem, a parte, né, o reclamante pede a aplicação da pena de confissão ficta, a parte que faltou, ou a parte que confessou fatos durante o depoimento. Isso pode acontecer. E agora eu quero te dar um insight de quem já vivencia a profissão aí há 20 anos, mas antes eu peço que você aperte o like aqui, já me ajuda a clicar no gostei para esse vídeo chegar a mais advogados. Então, agora vai o meu toque de especialista aqui de quem atua na área há 20 anos para você. Se o juiz, por acaso, indeferiu o seu pedido de aplicação da confissão ficta, você pede para ele consignar em ata, porque ele tem que colocar em ata tudo o que aconteceu na audiência, então pede para consignar em ata e pede para consignar os seus protestos. Os protestos têm que acontecer na hora, imediatamente. E o pedido é feito da mesma forma. Excelência pela Ordem, por favor, consigne os protestos da parte. Ele vai ter que escrever lá, pediu a confissão ficta, indeferir protestos. E lembrando que esse vídeo é complementar a uma matéria que já existe lá no blog, eu vou deixar ela linkada aqui embaixo, onde você pode ver direitinho cada um desses pontos que eu abordei. Você pode ler, pode consultar o artigo, então eu recomendo a leitura. E você pode também ir lá no blog e conferir uma das mais de 300 matérias. Essa é só uma delas, né? Por isso que nós somos o maior portal de prática trabalhista do Brasil. Então você pode ir lá e conferir uma das mais de 300 matérias. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê em breve. Se até lá você tiver qualquer dúvida de prática trabalhista, é só ir no manual do advogado.com.br. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho